O que é que uma gata viúva e um coelho gigolo tem em comum? Vamos descobrir já a seguir. Olá pequenada, bem-vindos ao cantinho da leitura do tio Ricardo. Hoje vamos falar de uma fábula que é o Castelo dos Animais, volume 1 e volume 2. O volume 1, Miss Bangalore e o volume 2, As Margaridas do Inverno. Criados por Delep e Dorison e publicados em Portugal pela editora Arte de Autor. Esta coleção vai ter 4 volumes, o terceiro será A Noite dos Justos e o quarto O Sangue do Rei. Portanto, estamos a meio desta narrativa. Mas do que é que fala esta fabulosa e maravilhosa fábula, O Castelo dos Animais? Aqui no Castelo dos Animais existe um castelo que já foi governado por humanos, mas eles abandonaram o castelo e os seus animais. E então o touro sílvio, que é o presidente, o líder, governa com casco de ferro estes animais. A seu lado tem os fiéis e raivosos cães e as criaturas mais pequenas, indefesas e vegetarianas são escravizadas, trabalham dia e noite para ganhar míseros botões. A nossa protagonista, Miss Bangalore, ou Miss B, para os amigos, é uma gatinha viúva que tem que tomar conta dos seus gatinhos, das suas crias. E para ajudar existe uma pata, a pata margarida, que já é uma idosa, mas que a cria dos gatinhos como se fossem os seus próprios filhotes. Ela é vizinha de um coelho que é um gigolô, o coelho César. Eles ao início não se davam muito bem, mas depois lá fizeram amizade. A certa altura a pata margarida revolta-se com tanta injustiça e começa uma revolução. Acaba mal, muitos animais são mortos e ela é esquartejada e colocada em praça pública para todos contemplarem as consequências da revolta. Eventualmente, ao longo da história, vamos percebendo que o doutor Silvio e os seus cães arranjam desculpa para castigar os animais e para os matar, para os executar em praça pública. E normalmente são animais que são comestíveis com galinhas, porcos, cabras. Só que os animais, o Silvio, são vegetarianos. Então, para que é que ele quer aqueles cadáveres? Porque eles não são enterrados, ao contrário de que toda a gente pensa. Bom, isso vou deixar para vocês descobrirem, também não quero estar a estragar a história toda. O que acontece é que a morte de margarida surge ao mesmo tempo um rato que é um artista itinerante. E esse ratinho cria uma peça teatro que conta a história de um humano que derrotou um imperador através do pacifismo, através da comédia. E então ele inspira a Miss B e o seu vizinho, o Coelho César, a criar uma revolução. A revolução das margaridas. Aqui achei bastante interessante o paralismo com a nossa revolução dos cravos. E então, ao longo da história, vamos vendo a amizade entre o rato, o coelho e a gata e vamos vendo as formas engraçadas e bem-humoradas deles terem usado a morte da sua amiga, a margarida e transformar isso numa revolução com o símbolo, claro está, da flor margarida. E a pouco e pouco vamos percebendo que o doutor Silvio esconde algo e provoca as mortes dos animais com um intuito muito egoísta. E a pouco e pouco a revolução das margaridas vai tomando forma e vai conquistando cada vez mais animais. Já aqui no volume 2, a história desenrola-se ao longo daquele inverno frio, duro e cruel. E os animais, além de trabalharem as horas normais, também têm que trabalhar mais uma hora todos os dias para recolher lenha para aquecer os animais. Só que eles, além de recolherem a lenha, se quiserem usufruir dela, também têm que pagar. O que acaba por ser muito injusto. E então os animais fazem uma greve e deixam de recolher lenha, o que prejudica toda a gente. Há animais que sacrificam a própria vida, entregam vida ao frio para conseguir que a lenha seja oferecida. Aqui a história desenrola-se um bocadinho mais devagar do que no primeiro volume. Mas tem um final fantástico em que o Toro Sílvio demonstra que é mais inteligente do que parece e que também demonstra que às vezes, apesar das pessoas estarem do lado certo da barricada, são levadas pela raiva, pela fúria, pela sede de sangue. Que é uma coisa que está a acontecer também muito em Portugal, com certos partidos e certos líderes partidários que nós temos, que querem desenterrar a sede de sangue que as pessoas têm, por muito boas que elas sejam, mas acabam por ficar revoltadas. E essa sede de sangue é aquilo que eles ousam para virar as pessoas contra elas próprias. E aqui o Toro Sílvio faz a mesma coisa. É uma história muito mais parada, mas encaixa-se, tendo em conta o ambiente onde estão, que é o inverno duro. E dos dois, esta ilustração do segundo volume é brutal. As duas ilustrações estão muito boas, mesmo muito boas, mas este segundo volume, reparem nesta capa, a forma como conseguimos sentir, ouvir a presença do vento. Como olhamos para esta gata e para o seu olhar, e o olhar é que é de determinação, de medo, de choque. Quando olhei para esta capa, interpretava isto de uma forma, quando acabei de ler a história, já olho para esta capa e já interpreto de outra forma. Existe aqui uma ilustração lindíssima, de duas páginas, em que parece um frame retirado de um filme da Disney. E a magia e a personalidade destes livros é mesmo as ilustrações, porque fazem mesmo lembrar obras da Disney, contos, fábulas da Disney, mas com um teor muito mais adulto. É lindíssimo e é das ilustrações mais bonitas que eu vi, tanto o ano passado como este ano, que este volume saiu agora em 2021. Achei muito interessante a expressividade que o autor consegue dar às personagens. Elas são animais, mas nós às vezes com pouco diálogo, só a interpretar as expressões faciais das personagens, conseguimos saber aquilo que elas estão a sentir, que é muitas vezes um erro que existem certas bandas desenhadas. Muitas vezes os autores não têm muito jeito para o desenho e acaba por haver personagens com poucas expressões, então os autores são obrigados a ter muito texto, muito explicativo, para nós entendermos o que é que as personagens estão a sentir. Aqui é ao contrário, existe pouco texto porque nós não precisamos dele, só do essencial. Achei muito interessante as características das personagens serem aliadas à sua profissão, ao seu caráter. Por exemplo, o coelho César é um prostituto, os coelhos gostam de fornicar e então ele faz isso mesmo. Ele tem uma fila de coelhas que querem fazer amor com ele porque os maridos lá em casa não têm capacidade, tão cansados do trabalho. O coelho César, como não trabalha, tem força para satisfazer as necessidades extremas de fornicação das coelhas. Temos o touro Sílvio, que é o macho alfa, o macho cobridor, que é a maior criatura ali do castelo e ele e as suas concubinas, que neste caso as concubinas são literalmente vacas. Um pormenor interessante e o Sílvio acaba por ser aquilo que todos os líderes são e mais não digo. Achei também muito interessante o facto de a gata trabalhar numa obra, a Miss Bee trabalhar numa obra, a acartar blocos de cimento porque ela herdou o trabalho do marido. O marido é que trabalhava na obra, sofreu um acidente e morreu. E ao início achei estranho como é que um gato cai de um andaimo, achei um bocado repuscado e depois ao desenrolar da história comecei a perceber que se calhar ele não caiu de um andaimo, se calhar ele começou a fazer demasiadas perguntas, sofreu um pequeno empurrãozinho. Isso nunca é explicado, fica assim no ar, mas para bom entendedor meia palavra basta e eu acho que interpreto dessa forma. Um gato morreu porque caiu de um andaimo porque foi empurrado. É isso que eu interpreto. Quando estava a ler isto e no início aqui no prefácio eles referem a Quinta dos Animais ou o Triunfo dos Porcos que é uma obra de George Orwell que ele escreveu em 1945 que está publicada em português por outras editores, se vocês quiserem ler, é uma obra obrigatória e isto é como se fosse uma reinterpretação dessa obra barra sequela. Aqui no segundo filme eles até fazem uma referência, Miss Bee diz que sempre foram mal devornados primeiro pelos humanos, depois por porcos e agora pelo touro Silvio e os seus cães. Portanto, a parte dos porcos é referente à obra de George Orwell o que eu achei bastante interessante que isto passa-se ou poderá passar-se no mesmo universo. Esta obra também me fez lembrar uma coisa muito importante na minha infância que eu já me tinha esquecido e desenterrou que eram os músicos de Bremen ou como eu via em espanhol os trotamúsicos que era uma animação que eu via no canal espanhol que era uma banda composta por animais que corriam o mundo e gostavam de tocar instrumentos. Pessoal, vou ser muito sincero com vocês, eu li este em 2020 e li este agora em 2021 e posso dizer sem qualquer problema, sem qualquer medo de me comprometer, esta obra e a obra dos Verões Felizes, que eu ainda não fiz a análise, foram as melhores obras que eu li em 2020. De todas, se eu tiver que escolher duas, ou escolher uma mas eu vou pô-las no mesmo patamar, são as duas obras desta editora, não quer dizer que não haja outras obras de outras editoras muito boas, não é isso. Ah, mas estas para mim surpreenderam-me que eu não estava nada à espera, foi, se calhar por falta de expectativa, incrível. Recomendo e depois irei falar no Verões Felizes, recomendo vivamente, lindíssimo, 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 é obrigatório na coleção de qualquer amante de banda desenhada, são fábulas adultas que merecem toda a vossa atenção. Portanto, criançada, obrigado por estarem aí, por fazerem companhia ao tio Ricardo, neste inverno tão, tão frio, obrigado por estarem aqui no nosso cantinho da leitura. Não se esqueçam, deixem a vossa opinião nos comentários e é muito importante, partilhem o canal, subscrevam, carreguem no sininho, porque nós fazemos lives e assim vocês são notificados sempre que fazemos uma live e acredito que as nossas lives são loucas. Obrigado pelo vosso apoio, bons jogos, bons filmes e boas leituras, até à próxima.